Presidente da República aprecia o progresso, o desenvolvimento e a FFDTL. Presidente da República aprecia o desenvolvimento da FFDTL. Presidente da República aprecia o desenvolvimento da FFDTL. Presidente da República aprecia o desenvolvimento da FFDTL. E para os jovens, em geral, no Timor-Leste, e para os jovens, em geral, no Timor-Leste, e para os jovens, em geral, no Timor-Leste,